Olá, produtor e produtora rural. Estou de volta aqui para dizer para vocês que o AgroGalaxy continua com condições de atendê-los com fertilizantes para safras de soja e de café 22-23. Nunca como esse ano foi tão importante o produtor fazer um bom planejamento e uma boa gestão de risco na aquisição de seus insumos. Então, deixo novamente o nosso convite para que você procure uma de nossas unidades de negócio e conheça algumas das oportunidades que nós preparamos para vocês. AgroGalaxy, em comum com você, o desejo de produzir resultados incomuns no campo.